Olá, você teve um AVC e tem dificuldade de abrir o seu braço para lateral, de lado? Então fique aí que hoje vou te ensinar um exercício para te facilitar essa abertura. Olá, você sabia que eu arrumei uma maneira de você conseguir falar comigo de forma exclusiva e com mais outras pessoas que tiveram AVC ou cuidadores de pessoas que tiveram AVC ou parentes? Além do mais, você pode enviar vídeos para mim mostrando aí como que está o seu processo de recuperação, quais são as suas maiores dificuldades, tudo isso através de uma comunidade, a comunidade falando de AVC para você. Então experimente a comunidade por 30 dias grátis, clicando nesse link aqui abaixo do vídeo do YouTube e se você estiver no Instagram, lá no meu perfil, no link no perfil do Instagram, não perca tempo e eu te encontro lá. O que eu trouxe aqui hoje para vocês é um exercício para facilitar esse movimento, essa abertura lateral do braço mais comprometido, tá? Então imaginemos que esse é o lado que você tem aí de dificuldade de movimentar. Então a primeira coisa é você pegar um cabo de vassoura, um bastão, né? Que seja leve, pode ser de madeira, mas que seja mais leve e você vai segurar com as duas mãos. Se não conseguir segurar com as duas mãos, você pode pegar uma faixa, essa é uma faixa de algodão, tá? Uma malha de algodão e você pode passar, né? Amarrar essa faixa. Deixa eu passar aqui. Ó, pedir para alguém fazer isso, para você fazer, ó, amarrar essa faixa no bastão. Passar a faixa na mão e no bastão. Olha como que ficou aqui, tá vendo? A mão ficou presa. Mesmo se eu soltar a mão, ó, o bastão não cai, tá vendo? Mesmo se a mão estiver toda aberta, o bastão não cai. E aí, o importante é que você coloque a mão na beiradinha aqui do bastão e a outra mão do lado, que vai lhe ajudar, menos comprometido, vai ficar na outra beirada do bastão. E aí, a ideia é que essa mão escorregue para ir empurrando a outra mão para a lateral. Então, vamos lá, ó, vou mostrar aqui. Pode ir para frente, se conseguir, e depois, ó, vai indo para o lado. Esse braço vai esticar, o caso do lado mais comprometido, você vai tentar esticar o cotovelo. E o outro vai manter sempre dobrado, como se estivesse empurrando mesmo o braço para ir para o lateral. Tome cuidado para não fazer isso, ó. O tronco tem que estar o mais reto possível e o braço sendo ajudado pelo braço do lado menos comprometido. E aí, você pode auxiliar. Esse é um tipo de auxílio que você faz de um lado, do lado menos comprometido, para o lado mais comprometido. E aos poucos, você vai tirando e vendo se tem a capacidade de fazer sem o bastão. Isso é muito importante. Se tiver dor no ombro, tome cuidado, porque você está fazendo um movimento muito brusco. Faça um movimento mais devagar, um movimento mais controlado, um movimento mais suave. E qualquer dor, você tem que sempre procurar alguma ajuda e entender o porquê daquela dor. Pode ser que você não esteja conseguindo fazer o movimento da escápula, que é a ossinha aqui de trás, que é necessário em determinado momento. E isso precisa de tratamento. Então, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei de vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que eu possa ajudar também outras pessoas. Porque eu estou aqui, todos os dias, falando de AVC para você. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.